Ah, bebê, agora você já limpou, né? Chega. Mais. Mais? Mais. Mais? Mais. 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 Mais, titico lindo. Mais. Não, não liga não. Vamos descer, vamos. Vamos tomar um banho? Mais. Não, você já limpou, agora a gente vai tomar banho. Ai, que pirraça. Tá, limpa mais então, limpa mais. Mais. Tem que limpa sorrindo, sem bico, né? Tem que limpa com muita felicidade. Música